As crianças nível 1 de suporte dentro do autismo são as que passam mais despercebidas no meio social que convivem. Isso porque, pelos critérios do DSM, as crianças nível 1 falam. E quando apresentam algum tipo de alteração na fala ou um pequeno atraso na linguagem, uma terapia fonoaudiológica resolve a questão. E aí, essa criança fala. Mas se o fonoaudiólogo ou o pediatra não tiverem uma bagagem de experiência com crianças com autismo, as nuances, os comportamentos sutis que as crianças nível 1 de suporte apresentam passam despercebidos. E essa criança fala. Mas a prosódia, o simbolismo, a comunicação social, a pragmática estão sempre alterados. Ela tem dificuldade de entender linguagem de duplo sentido. Ela fala, mas ela tem algumas falas de interesse restritos. Ela fala algumas coisas desconectas com o assunto que está sendo pontuado. Ou ela intensifica muito o mesmo assunto. Ela conversa, mas ela conversa de forma superficial. Ela não avança as camadas profundas de comunicação, de um diálogo. E aí, essa criança não recebe o tratamento que deveria na idade. E quando chega no processo de leitura escrita de alfabetização, essa criança começa a manifestar as comorbidades. TOD, TDAH, transtorno de ansiedade, porque não foi estimulada no momento certo que deveria.